Festa Perfeita Shopping agora descobriu mais uma excelente dica para você fazer a festa dos seus filhos. O próximo local é esse aqui, Rede Catavento. Só para você ter uma noção, é uma das maiores redes de bufês infantis do país há mais de 20 anos no mercado que oferece a maior variedade de brinquedos e brinquedos super modernos e seguros. Os melhores brinquedos você vai encontrar aqui. Além de uma equipe altamente qualificada e treinada para fazer a animação da festa do seu filho e fazer a festa do seu filho inesquecível. E a maior variedade de salgados que você vai encontrar é aqui na Rede Catavento. E o que é legal, trata-se de uma empresa certificada pelo programa Alimento Seguro. Agora você já sabe onde vai fazer a melhor festa para o seu filho. É aqui na Rede Catavento que garante também a melhor relação custo-benefício. Ligue já e faça o orçamento. Ligue já e faça o orçamento. Olá, começando a sua festa perfeita. Hoje a gente vai receber o Bruno Caraça, da empresa Toque de Chefe. Ele vai falar de receitas saudáveis. Quer saber? Fique com a gente. Empório Milão Moda Feminina. Esperando você aqui na Paulo Facilha, anota o número 922 com o melhor da moda feminina. Trabalhando com as grandes marcas como, por exemplo, Dudalina. Tem a camisaria Dudalina, tem jeans da Dudalina. Tem também sapatos. Olha só, uma grande variedade de sapatos femininos. Modelos incríveis para você arrasar em qualquer festa. E modelos para linha casual também, para o verão, da marca Empório Milão, que é espetacular também. Tem aqui Dudalina, tem Cravo e Canela, Jorge Bischoff, que é uma marca espetacular que você encontra aqui em Guarulhos, na Empório Milão. Além de capo d'arte, tudo isso com preço incrível, uma grande variedade de modelos. E é lógico, um atendimento personalizado, porque entende de moda feminina. Empório Milão Moda Feminina. Fica aqui na rua Paulo Facine, número 922. Vem que achou! E aí, tá esperando o quê? Para ficar mais bonito nesse verão? Espera mais nada não, corre pra cá. Empório Milão Moda Masculina, Paulo Facine, 2181. Falando em verão, olha só que bacana, dica legal. Pra você, sandálias da West Coast são vários modelos super legais. Por falar em West Coast, aqui você encontra as melhores marcas. Como, por exemplo, olha só, Mr. Kit, super legal. Você encontra também linha da Empório Milão e sapatênis da Ferracine, além da linha social. Um modelo mais bacana que o outro. Linha social, corre pra cá pra mostrar. São sapatos em couro 100% legítimo e qualidade garantida, inclusive da Empório Milão. Agora quero falar com você sobre a camisaria que você vai encontrar aqui. As melhores marcas também em camisaria, como, por exemplo, o Tenor e a Dudalina. Marca mais do que renomada, você vai encontrar aqui. Agora, olha só esses modelos que nós separamos pra vocês. São vários modelos lindos, maravilhosos, Dudalina, gente. Por R$ 199,90. Qualquer modelo desse que você tá vendo. Olha essa aqui, que linda, gente. É uma mais legal que a outra. Só que na Empório Milão, moda masculina. Conheça as condições de pagamento e venha fazer bonito. Aliás, venha ficar bonito no verão. Em Pó do Milão, moda masculina. Paulo Facini, 2181. Esperando você. Vem que é show. Estamos de volta com a sua festa perfeita. E hoje eu recebo o Bruno Caraça, da empresa Toque de Chefe. Bem-vindo, Bruno. Obrigado. Tudo bem? Muito, muito, muito obrigado, Ana, por me receber hoje. Imagina, a gente tem essa novidade pra falar hoje pra você. Como não pode, né? Tem que vir e fazer as coisas acontecerem aqui na sua festa perfeita. Porque tem novidade, Bruno? Novidade tem sempre. Vamos falar de alimentação saudável. E o Bruno tá aqui pra recomendar, pra dar dicas, receitas. E tem coisas diferentes também nesse cardápio, né, Bruno? Tem, tem bastante coisa aí diferente. Sempre voltado aí pra uma alimentação natural, né? Que faça o equilíbrio da pessoa. E aí nós estamos falando da alimentação natural, saudável, que dá pra levar pra sua festa. Exatamente. Dá, não dá? Claro que dá. Ah, algumas pessoas têm restrições, outras não. Mas dá pra fazer a diferença. Dá, dá pra gente manter o máximo do sabor, né? O mais próximo do sabor do engordite, né? E ainda levar um produto com qualidade, um produto saudável pra você na sua festa, né? Principalmente pra aquelas pessoas com restrição alimentar, com glúten, lactose ou diabetes. Outros tipos de restrições têm uma ciência que ajuda muito a pessoa a ter um alimento saudável na festa. E você tá fazendo, você faz festas no geral, eventos, corporativos, buffet, e tudo já levando essa alimentação? Sim. A Toque de Chef, ela existe aí desde 2009. E nós trabalhamos com assessorias gastronômicas em diversos estabelecimentos comerciais na região metropolitana de São Paulo. Nós temos aí também produções de grandes eventos, desde os pequenininhos a grandes eventos. Tem a parte de bufês também que nós atendemos, tanto os nossos bufês próprios das nossas festas, como os bufês terceirizados também. E para os restaurantes, bares e outros negócios no segmento da alimentação que nós atuamos. Sim, eu tenho acompanhado você. Tá com muito projeto interessante, gente. Vai falar pra todo mundo. E sobre os seus cardápios, você tem congelado, tem a parte da nutrigenômica, né? Isso, isso. E como que funciona, Bruno? Fala pra gente, que eu tô ansioso, já quero saber. Há dois anos nós criamos uma indústria de alimentos congelados e eu vim estudando desde 2009, né? Eu descobri a diabetes, né? Então eu tive que fazer uma adequação alimentar. Então eu fiz um curso pra nutrição funcional e com o tempo a gente conseguiu, e eu sou chefe de cozinha, então eu comecei a conciliar técnicas gastronômicas com a nutrição funcional. E aí eu comecei a aprofundar cada vez mais, hoje eu sou especialista em nutrigenômica, que é a ciência que estuda nutrição genética através da alimentação. Que enormemente complicado. É, dá um trava-língua, não dá? Nutrigenômica. Mas aí você estava me falando que é a genética de um cliente seu, que você estuda e faz uma alimentação pra esse cliente, certo? Isso. O que a nutrigenômica prevê? A nutrigenômica, ela faz, ela leva pra você a nutrição básica do seu corpo, pra deixar ele nutrido ali na questão básica, né? E aí a gente visa também a parte genética da pessoa. Cada indivíduo tratado como um, né? E as suas necessidades individuais. Por exemplo, eu como acabei de falar, eu sou diabético, então eu preciso, eu tenho uma necessidade genética diferente da sua, por exemplo. Olha que importante, né? Saber que você vai ser trabalhado, estudado de uma forma individual. Exatamente. Então, muda muito o cardápio, né? Muda, muda muito. E o que é legal também, nós não excluímos o profissional da área da saúde. Médico, o nutricionista e com quem você faça o seu acompanhamento, a gente não exclui, né? Eu me especializei em levar comida pronta pra pessoa, pra facilitar o dia a dia, mas eu não tenho problema nenhum, tanto é quando eu pego algumas pessoas mais próximas, eu ensino, eu não tenho problema nenhum em ensinar, porque assim, eu tenho... Aliás, te ajuda, né? Claro. A pessoa vai saber uma receita, mas não sabe todas. E assim, pra eu ter resultado, concorda que a pessoa precisa entender o que é aquilo? Com certeza. Por que que ela tá fazendo? Por que comer isso e não aquilo? Sim. Né? Então ela precisa entender. Eu venho da praticidade, nesse mundo louco que a gente vive hoje, do dia a dia, né? Praticidade, saudável, né? Tem uma combinação perfeita. Tem, tem. E com sabor. Ó, aí pensou. Aí a gente vai provar aqui. Quero ver mesmo, hein? Tem um desafio hoje aqui no estúdio, já umas duas ou três falaram, não acredito, tá desafiado. É isso mesmo, porque gera essa dúvida, né? Poxa, tem tanta coisa saudável, será que é gostoso? Que a criança, geralmente, Bruno, não gosta. Isso. Aí o que que eu faço? É tudo hábito alimentar, né? Então assim, crianças fazem o que os seus pais fazem, o que os seus pais mostram elas a fazer. Então não adianta eu virar pro meu filho e falar, come brócolis. Aí eu chego brócolis na mesa, eu torço o nariz e falo, eu não como brócolis. Você tem que comer, mas eu não... Você tem que comer. Eu tenho até uma tirinha de jornal que eu vi umas semanas atrás, que uma mulher tá no celular e fala assim, como que você faz pro seu filho ler? E a mulher tá lendo, né? E a outra tá no celular com o filho. Então assim, nós precisamos ensinar as nossas crianças a comer, né? E pra uma festa, como que funciona, Bruno? Por exemplo, tem essa parte que você estuda um indivíduo, né? Mas na festa tem 20 crianças. Como que você elabora um cardápio? Nós trabalhamos pelo senso coletivo, né? Então assim, o que todo mundo precisa de uma nutrição básica, o que na festa não é legal. Então por exemplo, nós temos salgados assados, né? Que substituem hoje os salgados fritos. Então a gente tira esses salgados fritos, deixa esses salgados fritos com baixo índice glicêmico, ou seja, tira a farinha branca desses salgados, mantém o máximo do sabor possível e usa técnicas gastronômicas que assam e deixam com a textura do frito. Ah! Entrega uma coxinha de baixo índice glicêmico, parece que é frito, mas foi assado. Nossa! Então você vai mostrar agora a parte, depois, né? No próximo bloco, a parte dos bolos que a gente vai provar. E vai falar pra você se realmente tá delicioso e saudável. É isso aí. Fique com a gente. Dica legal do Festa Perfeita Shop, pra você que adora fazer a sua própria festa e botar a mão na massa. Nós estamos aqui no Rei dos Descartáveis, em Guarulhos. Gente, são mais de oito anos de tradição e a loja é assim, olha, completa. Tem todos os artigos de festa com preços incríveis para festas infantis, adultos, enfim. Venha fazer um orçamento sem nenhum compromisso. Além disso, linha de produtos descartáveis. Todos os produtos descartáveis, tanto no atacado, quanto no varejo. Ligue já, faça o orçamento, como eu já disse, o preço é o melhor. Ou se não, vem aqui, na Avenida 11 de Agosto, número 282, em Guarulhos. Rei dos Descartáveis. Vem que é show! Olha só que dica legal pra você fazer a sua festa. Casamento, bodas, eventos corporativos, Meire Carvalho, decoração de eventos. Especialista. Você pode vir aqui no nosso escritório, conversar com a Meire, que tem anos de tradição e experiência no mercado e vai sim oferecer pra você uma decoração inesquecível, a decoração do seu sonho. Inclusive, falando em sonho, quem sabe o seu sonho é casar na praia. A Meire Carvalho também realiza o seu casamento na praia. São várias opções de decorações maravilhosas. Ligue já e faça o orçamento ou se não, venha no endereço que está aparecendo aqui embaixo. Meire Carvalho, decoração de eventos. Vem que é show! E olha só, pra você que também está indo para uma festa, tem que acompanhar o Festa Perfeita Shopping, sempre com as melhores dicas. E é lógico que você, mulher, vai querer arrasar por onde você passar com aquele visual lindo, maravilhoso, super moderno. E a dica nossa agora, olha, Estúdio João Franco. Vem conhecer! E você conheceu um pouquinho mais do badaladíssimo Estúdio João Franco, que fica aqui na Paulo Facine, número 1547, em frente ao Bosque Maia, pra você ficar muito mais bonita e arrasar. Vem que é show! Estamos de volta com a sua festa perfeita, eu com essas delícias. E eu deixo vocês com a Silvana Siqueira. Bom papo! Começa agora o Bom Papo de hoje, aqui no programa Sua Festa Perfeita. E no programa de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre convite. Convite pra sua festa de casamento, pra sua festa de debutante, pra sua festa de aniversário. Seja qual for o evento que você está organizando, pra que ele seja perfeito, ele já vai começar a ter uma identidade no momento dos convites. Tenho aqui alguns modelos, quero agradecer a Priscila da Mama Civeta, que nos mandou todas essas opções pra que a gente possa mostrar um pouquinho pra você e pra que você possa entender um pouco desse universo de como escolher, de quem prazo mandar, todas essas dúvidas, tá bom? Então nós vamos começar a conversar um pouquinho sobre convites. Eu espero que você aproveite muito as nossas dicas do Bom Papo de hoje. Vamos lá! Nós vamos conversar agora sobre os modelos disponíveis de convite. Claro que eu não consegui trazer todos pra vocês, né? São muitos. Hoje o mercado te dá muitas opções. Te dá também a opção de você mesma fazer o seu convite, que é... A gente tem aqui algumas dúvidas, algumas perguntas. Eu vou tentar ir passando isso pra vocês. São muitas. Então aquilo que eu não consegui responder, lembra, suafestaperfeita.com.br. Você pode mandar suas perguntas por lá. No Facebook, Sua Festa Perfeita ou TV.Destaque. você também encontra os nossos vídeos e os nossos programas, tá bom? Eu trouxe aqui alguns modelos, olha, pra você ter uma ideia de como pode variar todo esse universo. Você tem, por exemplo, uma festa de debutante, tá bom? Então você tem convites que podem ter o nome da debutante já personalizado na capa, um convite menor, um convite um pouco mais brilhoso, com mais estampas. Você pode ter um convite mais discreto, numa cor única. Então você tem diversas opções. Você pode utilizar, de repente, uma caixinha, por exemplo. Uma caixinha que você coloque dentro dela uma lembrança, tá? Eu não vou abrir porque ela vai desmontar, porque é um formato que você abre e ela vira aquela caixa toda aberta com os dizeres do convite. E você tem uma lembrancinha que o seu convidado já foi convidado pra festa e já ganhou presente. Quem não gosta disso? Aí você tem, de repente, Ai, Silvana, eu quero fazer um convite diferenciado pro meu padrinho, né? Pra madrinha. Olha só que bonito. Uma caixinha, os dizeres do convite estão aqui. E aqui você tem uma lembrancinha que você vai dar pros seus padrinhos. Aqui tem um aromatizante, um sabonetinho e uma toalha, com as iniciais do casal, tá? Você pode usar isso também numa festa de debutantes, se você achar interessante. Mas o investimento vai ficar um pouco alto, porque aqui você teria que dar pra todos os seus convidados. Aqui nós estamos falando, de repente, dos padrinhos, dos pais. Mas, ai, eu tenho alguém da família que eu gostaria de prestigiar de uma forma diferente. A caixinha é uma ótima opção pra você. Quero convite tradicional. Olha, alguns modelos que a Priscila mandou pra gente. Convitinho tradicional, tá? Nós temos diferença de papel, papel brilhoso, papel opaco. Nós temos envelopes. Deixa eu ver se você consegue acompanhar. Envelopes personalizados. Então, tudo vai depender da cara que você quer dar ao seu evento. Vem aquela importantíssima dica pra você. Quando o seu convidado recebe o convite, ele já começa a olhar pro seu convite e entender mais ou menos aquilo que ele vai encontrar quando ele chegar na sua festa. Então, pensa bem no modelo do seu convite. Uma pergunta que as noivas, as mães de debutantes, as pessoas fazem é, com quanto tempo de antecedência eu entrego o meu convite? Aí vem aquela dica preciosa. Guarda, porque é uma dúvida constante essa do prazo, tá? Se o seu convidado mora longe, mora em outra cidade, em outro estado, é interessante você ter dois a três meses de antecedência. Ou três meses antes você liga, avisa da sua festa, diz quando vai ser, onde vai ser, ele começa a se programar e você dá um jeitinho pra que ele receba o seu convite uns dois meses antes da festa, tá bom? Agora o seu convidado é alguém que trabalha com você, é família, mora na mesma cidade, não precisa de tanto tempo, porque não vai ter a questão de aéreo, nada disso. Que em 45 dias, vamos colocar isso, 45 dias a 60, antes da festa, não dá tempo pra ele perder, não dá tempo pra ele esquecer da sua festa, isso é muito importante. Sabe aquele convite que você recebe e fica lá no rack da sua casa e acaba sumindo, as crianças jogam fora? Então você não vai ter esse problema. Outra dica importantíssima, número de convites quando você vai mandar fazer. Olha, você tem aí uma média de um convite por família, ou seja, faça primeiro a sua lista, mamãe que tá organizando a festa do filho, casal, faz primeiro a sua lista, marca ali quantas famílias mais ou menos você tem e aí você já tem o seu número de convites. Silvana, como é que eu faço pra controlar o número de convidados? Você tem que ter esse controle, você vai fazendo um buffet, isso vai ter uma grande diferença pro seu bolso. Convitinho individual. Convite individual que vai assim, vai dentro com grampinho, tem várias opções, o pessoal da gráfica, da empresa que estiver fazendo o seu convite vai te auxiliar nisso, mas esse convite é indispensável, tá bom? Então, uma família com cinco pessoas, um convite, cinco convitinhos individuais. Espero que você tenha aproveitado muito essas dicas, que elas sejam úteis pra você no momento de organizar a sua festa, que você consiga se sentir mais segura, mais seguro, no momento que você tiver que decidir como você vai fazer, com que prazo você vai entregar e como funciona essa parte de convite. Ficou com dúvida? Não foi o suficiente porque o nosso tempo é pouco? Entra lá na nossa rede social, deixa sua pergunta, entra no nosso site. Nós vamos responder pra você, nós vamos te dar toda a assistência que você precisar. O programa Sua Festa Perfeita tá aqui pra mostrar pra você que dá pra fazer uma festa linda, dá pra ser perfeito como você sonha e como você merece. Daqui a pouquinho a gente continua por aqui, nós vamos pro próximo programa trazer pra você um novo tema muito interessante, então eu convido você a continuar com a gente no programa Sua Festa Perfeita, no Bom Papo, aqui na Nova TV Destaque, porque Guarulhos se vê aqui. Estamos de volta com a Sua Festa Perfeita, recebo hoje o Bruno Carasco da empresa Toque de Chefe, e nós estamos falando de alimentação saudável, alimentação pra sua festa, alimentação pra um evento grande, pequeno, corporativo, né Bruno? Isso aí. E por que não ser saudável? Isso aí, se a gente tem a opção, né, de mudar pra uma alimentação saudável, que aí vai cuidar ainda de 80, 90% da sua saúde, porque vem da nossa alimentação, nós somos o que nós comemos. Sim, e a gente fala de festa, quando fala de festa o pessoal fala assim, ah, é agora que eu vou me esbaldar naquele bolo, naquele doce, e pode, né? Pode. Mas pode ser ponderado, pode ser mais light, e é gostoso. É gostoso. É gostoso. É gostoso, quer experimentar? Lógico. Ah, então vamos experimentar. E a gente tava falando antes do salgado, né, como que é pra uma festa infantil, e pra festa infantil, a parte doce. Também tem brigadeiro, beijinho. Sim, nós temos brigadeiro tradicional de biomassa, né, que todo mundo faz hoje em dia. Então nós temos o brigadeiro de biomassa, nós temos aí o beijinho hoje de óleo de coco. Tem beijinho mesmo? Tem, tem o leite condensado de óleo de coco. Você conhece a Ana do Bolo do Bem. Ela faz um leite condensado a partir do óleo de coco, que incrível, incrível. Você não diz que ele... Gente, dá uma olhadinha aqui, que não tá seco. Isso é importante, né, Bruno? Isso é muito legal. Porque você, ah, o bolo já vem seco, tem cara gostosa. Esse bolo é o quê? Esse é um bolo integral, né, então ele usa uma farinha francesa, ele é integral, e ele é de maçã com nozes. Esse bolo, ele foi criado por uma rede de imóveis, que eu atendo hoje, né, e a gente manda pra eles congelado. Acredite, esse bolo estava congelado. Fica morno. Fica morno. Porque ele foi aquecido, ele foi tirado do congelamento, pra que a gente pudesse trazer no programa hoje. Bruno, muito bom. Gostou? Nossa, eu adorei. Eu adoro nozes, maçã, acho que a combinação ficou perfeita. Eu adorei. Pois, né? Eu gostei. Nossa, muito bom. Então, esse bolo, pra coffee break, é muito... Sai muito. Ele sai bastante, né? A gente costuma jogar um açúcar e canela sobre ele. Fica muito gostoso. Friozinho, né? Nossa. E aí a gente faz chá da tarde, nós fazemos alguns coffee breaks de tarde ou pela manhã. Então, ele sai bastante pra esses chás, né? E a gente tem diversos modelos desse bolo. Isso daqui é um refrigerante que nós fazemos de kefir, né? Eu não sabia. Ele foi falando e falei, nossa, vamos provar. Experimenta e vê se você sabe a fruta dele também. Você faz todo o sabor? Qualquer tipo? Nós costumamos fazer de maçã, uva, morango. Deixa eu ver mais um pouquinho. Ai, não sei. Mas... Tá gostoso. Mas eu não consegui identificar. Ele é de morango, né? Ah, tá bom. Ele faz o quê? Nós usamos uma colônia de bactérias e leveduras, né? Que é o chamado kefir. Já viu aquele kefir do leite que faz iogurte? Sim, sim. É o mesmo, só que é o da água. Ah, já ouvi falar. Já ouviu falar? Já ouvi falar. Ele fermenta. É claro que o daqui hoje eu trouxe sem a fermentação, porque aí perdeu o gás e ele fica com aquele gostinho de refrigerante sem gás, sabe? Mas dá pra fazer com gás. Dá pra fazer com gás. Nas minhas páginas tem lá uns kefir que nós já fizemos com gás. Dá pra fazer champanhe, vinho. Então dá pra fazer... E você teve uma história muito longa com vinho, né? Eu tive uma história bem legal com vinho que eu comecei a gastronomia a partir de vinho, né? Porque eu fui relator internacional durante 12 anos. E aí eu tive que estudar vinhos pra... gastronomia pra aprender sobre vinhos e abrir mercado internacional de algumas empresas. Caramba, hein? E aí a paixão ficou. Já gostava do que eu fazia, né? Só que aí profissionalizando, aí eu troquei tudo. E aí o vinho te ajudou, então, a fazer sabores? O vinho... É, ele me ajuda... A paixão pela gastronomia me ajuda bastante a encontrar o sabor certo, né? A casar com vinho. Eu sou apaixonada, nós temos um projeto chamado Clube do Vinho, né? Nós fizemos um recente aí, um ensaio sensorial com deficientes visuais. Foi, assim, uma questão de empatia. Sabe, se olhar na cara de todo mundo no final, ver o pessoal chorando, impactado. Foi incrível. Foi um evento incrível. Vamos provar o segundo agora. O segundo. E esse é? Esse é um bolo sem glúten, né? Ele é um bolo de banana e ele é trufado com chocolate, né? Ah, trufado com chocolate. O chocolate também sem lactose. Vou pegar um pedacinho aqui, porque senão eu vou estar com a boca cheia de chocolate. Nossa, muito bom mesmo. Sabe aquele, pode falar a marca, né? Supino de banana. Nossa, eu adoro. Tá muito igual. Muito bom. É, ele é gostoso mesmo. Aí quando a gente, a pessoa experimenta, fala assim, não acredito que ele é bom. É bom mesmo, é de verdade. Não que não engorde, pessoal. Engorda. Vocês que estão em casa, não é que não engorda. Explica isso. É que ele é mais funcional, ele tem outra funcionabilidade. Mas tudo que sai do equilíbrio, né? O remédio, o veneno, é a mesma coisa. Tudo depende da dosagem. Se você comer esse bolo inteiro, é claro que ele vai sofrer um impacto diferente na sua saúde. Claro. Nada pode ser demais. Tem que dosar, né? Exatamente. Ótimo. Amei tudo, gente. Vocês gostaram das dicas? Porque tem muita coisa boa, né, Bruno? Pois é. Bom, então passa suas redes sociais, as novidades, o que você tem para oferecer para quem está nos assistindo. Legal. Vocês vão me encontrar pela página www.toquedechefe.com.br ou vocês vão encontrar essas delícias prontas na loja.toquedechefe.com.br Vocês também vão encontrar a gente pelo saque, arroba toquedechefe.com.br Lá vocês podem pedir orçamento para eventos, né? Para fazer a sua festa, uma produção de festa sempre voltada para o natural ou uma festa personalizada. E você dá as dicas também, orienta. Claro, claro. A gente tem uns projetos que vão ser lançados no futuro aí. Também pode acompanhar a gente pelas redes sociais, né? Ah, isso mesmo? Bruno Caraça no Facebook ou Toque de Chefe no Facebook ou bruno.caraca no Instagram ou Toque de Chefe no Instagram. Muito obrigada, Bruno. Adorei as dicas. E vocês, gostaram? Então, ficou com gostinho de quero mais, né? Bruno vai voltar à sua festa perfeita e vai falar mais ainda sobre bolos, doces e tudo que pode ficar melhor para o seu buffet e a sua festa ser perfeita. Sua festa perfeita fica por aqui. Lembrando, todas as terças e quintas, às 9 horas da noite, aqui na nova TV Destaque. Guarulhos, se vê aqui. Guarulhos, se vê. Festa perfeita, a Shopping agora com uma dica legal para você, mulher. Ivana Mesquita, roupas e acessórios com essa dica fantástica para você, mulher. Para tudo que você está fazendo, dá só um minutinho de atenção para eu te mostrar essa loja fantástica. Para você que adora arrasar no seu look, para onde quer que você passe. Seja num evento, seja no seu trabalho, enfim, você tem que estar bonita e elegante. E é isso que você vai encontrar aqui na Ivana Mesquita Roupas e Acessórios. Olha só, uma grande variedade de roupas lindas, peças e acessórios maravilhosos. E tudo que você está vendo aí, com desconto de até 70%. Aproveite, até 70% de desconto. Tudo isso com atendimento personalizado, uma loja climatizada, um ambiente maravilhoso. Então, não perca mais tempo, inclusive tamanho plus size também. Venha para cá, na Conego Valadão, número 554, aqui em Guarulhos. Ivana Mesquita Roupas e Acessórios. Vem que é show! Vem que é show! Acessórios. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma